Mais uma triste notícia para quem curte a nossa música, principalmente para os fãs do Brega. O cantor e compositor Augusto César morreu ontem à noite. Ele estava internado no Hospital Apivida da Caxangá. E é para lá que a gente vai agora conversar com o Danilo César, que tem informações para a gente. E ao vivo, Danilo. Oi, Pedro. Bom dia para você. Bom dia, pessoal. Mais uma triste notícia. Augusto César estava internado aqui no Hospital Apivida, no bairro da Iputinga. Ele chegou aqui na segunda-feira, de acordo com a família, e foi diagnosticado com problemas renais, causados pela diabetes. Uma doença que ele convivia há mais de 10 anos. Mas depois teve o diagnóstico confirmado para a Covid-19, o que agravou muito o estado de saúde dele. Ele teve uma insuficiência respiratória, chegou a ser entubado ontem à tarde. E à noite teve várias paradas cardiorrespiratórias. Por volta das 10h30 da noite, então, foi confirmada a morte de Augusto César aqui nesse hospital. Ele que tinha 61 anos e mais de 35 anos de uma carreira cheia de sucesso. Augusto Oliveira Pimentel, mais conhecido como Augusto César, tinha 61 anos. Nasceu em Paulista, região metropolitana, e tinha 35 anos de carreira. Gravou dois DVDs e dez CDs. Começou a cantar aos oito anos de idade e, de lá para cá, chegou a compor mais de 100 músicas. Ficou bastante conhecido por interpretar músicas românticas. Desde garoto que eu trago comigo, no meu sangue, a canção romântica. Eu sempre gostei, sempre me identifiquei com esse estilo de música. Entre as mais conhecidas estão Como Posso Te Esquecer e o primeiro sucesso, Escalada. Essa música, eu costumo dizer que é o meu chiclete sem banana, né? É aquela música que grudou na minha carreira, na minha vida profissional. E, graças a Deus, é a música mais solicitada até hoje. Augusto César era um orgulhoso torcedor do Santa Cruz. Chegou a ir às ruas vender CD junto aos fãs. Gravou a música da abertura da novela Barriga de Aluguel. Agora aguenta coração, já que inventou essa paixão. Fez parceria com o filho Elton Luna, no programa Pernambuco Quero Te Ver, aqui da Globo. O enterro de Augusto César está previsto para acontecer às sete da noite, no cemitério Morada da Paz, em Paulista. O cantor deixa quatro filhos e duas netas. São muitos sucessos, né? Sucessos que embalaram várias histórias românticas, histórias de muitas gerações também. Infelizmente, a gente chega com essa notícia, Pedro. Ontem à noite, às dez e meia da noite, foi confirmada a morte de Augusto César, que morreu de insuficiência renal. Mas também foi um problema agravado pela Covid-19. Ele chegou a ser internado aqui nesse hospital, na segunda-feira, no Hospital Op Vida da Caxangá. E ontem à noite, chegou essa confirmação da morte. Estou só reforçando, como ele morreu, também teve o diagnóstico confirmado para a Covid-19. E aí, não terá velório e será só o enterro hoje no cemitério Morada da Paz, em Paulista. Pedro, eu volto contigo. A gente lamenta também muito, né, Danilo, essa perda, os nossos sentimentos para a família, para os fãs do Augusto César, que encantou tanta gente com uma música com o talento dele. A gente vai voltar agora para o Hospital da Ap Vida, que fica na Avenida Caxangá. Danilo César, ao vivo, traz informações sobre a morte do cantor Augusto César. Danilo. Ô, Pedro, o cantor Augusto César, então, foi trazido para cá, para o Hospital Op Vida, que fica no bairro da Iputinga, isso na segunda-feira. De acordo com a família, ele estava em casa, aí passou mal, chegou a ser socorrido e levado para um hospital público, mas o estado dele se agravou, aí ele foi trazido, então, para cá na segunda-feira, e a equipe médica, então, constatou que ele teve insuficiência renal. Ele tinha diabetes, já convivia com a doença há mais de 10 anos, então, isso pode ter levado à insuficiência renal, mas quando foi ontem, então, terça-feira, houve a confirmação para a Covid-19, o que pode ter agravado ainda mais o quadro do cantor e compositor Augusto César. A família disse que o que causou a morte, então, foi a insuficiência renal, mas o agravamento por conta da Covid-19, então, acelerou esse processo. Infelizmente, o cantor morreu ontem à noite, por volta das 10, 10h30 da noite, de acordo com a família. Como ele teve o diagnóstico confirmado para a Covid, então, não pode haver velório. E aí, por isso, às 19h de hoje, no cemitério Morada da Paz, em Paulista, vai ser o enterro, então, do cantor Augusto César, que tinha 61 anos e 35 anos de carreira, que deixa muitos fãs, muita gente que acompanhava e admirava o trabalho do cantor, com músicas aí que embalaram muitas histórias românticas, muitas também histórias aí bonitas de amor entre casais. Claro que o cantor, o compositor tinha realmente uma história bonita aí com a música pernambucana, e era bem conhecido, né? Tinha também situações que ele ia lá para a Rua Nova, no centro do Recife, e aí cantava ali, vendia os CDs também, então, cantava junto com os fãs, fazia a maior festa. Então, ele vai ser lembrado por essa alegria e, claro, nossos sentimentos à família, também aos fãs do cantor Augusto César, que morreu ontem, aos 61 anos. Pedro, eu volto contigo. Uma perda enorme, né, para a cultura do nosso estado. José Augusto, que adorava cantar o amor, de ver os casais apaixonar. Augusto César, né, o Augusto César, que adorava cantar o amor, de ver esse amor entre os casais. E eu lembro de uma entrevista que fiz com ele no Enem 1, que ele gostava, ele disse para mim que gostava de eternizar a trilha romântica da história desses casais. E a gente lamenta muito, a gente vai terminar o Bom Dia Pernambuco de hoje com essa notícia triste, mas também desejando aí conforto, consolo para a família e para os fãs.